Maidosa, vamos aqui pro telão do povo. Morreu durante um confronto entre polícia e criminosos que roubavam carros na Zona Sul de São Paulo. A câmera de segurança mostra os roubos praticados pelos bandidos. Deixa eu ver, por favor. Nossa, coitada dessa senhora, gente. Não conseguiu escapar, ficou aí no meio do fogo cruzado. Tava saindo de casa. Zona Sul de São Paulo, os criminosos queriam uma Mercedes. A Grace Abdukele tem as informações agora conosco ao vivo. Boa tarde, Grace. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. A nossa equipe está aqui na comunidade Vietnã, na Zona Sul de São Paulo, onde aconteceu essa troca de tiros entre o criminoso, o suspeito que estava com o carro roubado, e os policiais militares. Só que nessa troca de tiros, eu quero localizar aqui pra todo mundo, essa rua é uma rua considerada sem saída, né? Onde ela dá acesso pras vielas aqui na comunidade do Vietnã. Geralmente, no domingo à tarde, no horário, quando aconteceu esse tiroteio, a rua é fechada pra criançada brincar. Por sorte, a rua não tinha sido fechada naquele momento, então havia menos crianças aqui no meio da rua. A troca de tiro começou bem aqui, Bate. Os policiais militares vieram de moto e seguiram pra viela porque o criminoso largou o carro aqui e seguiu correndo por essa viela. E foi bem aqui onde a dona Maria Ivone foi baleada. Ela foi atingida cinco vezes, Bate. Ela ficou no meio da troca de tiros entre os criminosos e os policiais militares. O criminoso em si, porque um deles, eles se espalharam, eram dois que vieram pra essa direção. Os policiais conseguiram chegar até o Alexander, que tinha 25 anos, ele também já tinha passagem pela polícia e acabou baleado bem aqui nessa escada. Bate. Bem aqui, ele acabou morto. Só que um outro morador, um outro morador, o dono aqui, ó, desse barraco, ele também acabou baleado na região do tórax e também na mão. Ele segue internado nesse momento porque dos dois lados aqui da viela tinham viaturas da polícia militar. Eles encurralaram esse criminoso que tentou se esconder aqui na comunidade do Vietnã. Mas, um local onde os moradores estavam. Por volta do meio-dia de domingo, os moradores estavam tranquilos, se preparando para almoço. Havia crianças pra tudo quanto é lado. E essa idosa, a Maria Ivone, ela chegava, ela não mora aqui, não morava aqui. Ela é da comunidade vizinha, da Alba. Só que ela pegou exatamente essa viela como um atalho, bate. Ela morreu bem aqui. Infelizmente, ela foi baleada pela frente e pelas costas. Foram cinco disparos. Então, há muita revolta aqui de toda a comunidade, e toda a população aqui dessa área da Zona Sul de São Paulo por conta desse tiroteio que aconteceu no meio de inocentes. Os moradores aqui da comunidade foram tantos disparos que os moradores não sabem nem quantificar de quantas armas. O que se sabe é que, inicialmente, chegaram duas motos da ROCAM ali com os policiais. O Alexander teria abandonado a Mercedes, um carro importado, que foi roubado cerca de 40 minutos antes, pouco tempo antes. Ele acabou abandonando o carro ali. Os PMs que estavam atentos a uma onda de assalto que estava acontecendo na região acabaram visualizando esses dois carros que foram roubados horas antes. Então, eles fizeram uma arrastão ali. Pelo menos oito suspeitos foram... Estão sendo investigados, tentando identificar para que eles, então, essa quadrilha seja desarticulada e presa. Eles só conseguiram chegar até então em Alexander, que foi o homem morto de 25 anos, aqui nessa troca de tiros. Segundo a Polícia Militar, Bate, foi analisada a câmera do policial militar, dos policiais militares, a câmera corporal, e essas imagens não foram divulgadas, porém foi divulgado, segundo o coronel, que foi o porta-voz dessa situação, dessa ocorrência envolvendo a Polícia Militar, que aparentemente os tiros que teriam atingido a idosa tenham partido da arma de Alexander e não da arma dos policiais. O que a comunidade contou para a gente é que primeiro foram duas rocãs, duas motos, e depois, claro, chegaram os reforços, as viaturas da Polícia Militar, que bloquearam as duas entradas da viela. Então, pelos dois lados dessa viela, tinham agentes da Polícia Militar, aparentemente, segundo as testemunhas, disparando contra o suspeito onde aconteceu essa troca de tiro. E a dona Maria Ivone, como eu estava dizendo, ela não é dessa comunidade, ela é da comunidade vizinha. A Alba, que é muito famosa, muito conhecida aqui na região, na zona sul de São Paulo, Bate. E a dona Ivone, ela veio por essa viela, ela foi comprar ração para o cachorro. Na verdade, ela veio pegar a doação da ração do cachorrinho, que tem na associação aqui na comunidade do Vietnã, quando ela foi morta nessa troca de tiros. Bate. Ok, obrigado, Grace. Eu vou voltar já com você, nossa solidariedade para essa idosa, viu?